Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte meus queridos e minhas queridas Como vocês podem ver, vamos voltar, ou eu acho que sim A jogar o nosso querido Last Day, mano Então se você quer ver Last Day, se você quer que eu volte com Last Day Já vai deixando o seu like aí no canal, se você é novo também já aproveita pra se inscrever E antes disso, vocês estão vendo essa coisa linda? Essa dádiva de Deus, essa princesinha aqui? Essa é a Madalena, mano, então mandem um hashtag eu e Madalena aí embaixo nos comentários Ela é razão do meu viver, olha que coisa linda E ela tá com a camiseta do canal, ó Loja.canalvgames.com E o bonezinho também aqui do canal, ó Madalena é vida louca vestindo o VGames, mano, é nóis Bom, mas brincadeiras à parte galera Hoje eu vou comprar aqui algumas caixas Pra gente abrir, tá? É, vamos abrir algumas caixinhas aqui Vamos ver, já que já vai chegar o Natal mesmo A gente já vai, gasta tudo mesmo Já ferra a porra toda do cartão Vamos ver se a gente recupera algumas armas que a gente perdeu No último vídeo de Last Day Que até eu me desanimei pra caramba em jogar o Last Day E se a gente consegue já aproveitar que a gente vai comprar uns bagulho de arma e tal Vamos ver se a gente consegue ganhar também Um... Motor, né? Um motor não Um tanque de moto, mano Vamos ver Eu vou comprar 10 caixas de cada E a gente vai ver se a gente vai dar sorte ou não Beleza, galera Então estamos aqui, olha Na nossa continha aí Show de bola Olha ela aí Com as 10 caixas de arma modificada E as 10 caixas de engenheiro Então a gente vai ver se a gente vai dar sorte Pelo amor de Deus São 10 caixas de cada, mano A gente tem que ganhar algumas arminhas aí Pra repor o estoque das nossas armas E também ver se a gente consegue Finalmente Conseguir a bendita O bendito motor da moto aqui, mano Só falta um motorzinho pra gente Mano, eu vou ficar tão feliz Se eu conseguir os motores da moto Meu amigo do céu Então pra já me ajudar, mano Não esqueça de deixar aquele seu like Fudido de bom pra nós aí Pra dar aquela sorte Aquela sorte absurda Vamos ver o que eu tenho aqui Nossa senhora Eu nem sei porque eu levei tanta 12 assim, velho Eu nem lembro onde eu tinha ido, velho Olha, perdi todo o meu estoque de arma Puta, nóis Tinha 12 pra caramba SS pra caramba Tinha tudo pra caramba Agora não tenho nada pra nada Tristeza brava, hein Vou trocar aqui minha roupa Vou botar uma Nossa senhora Tenho roupa pra caramba aqui também A roupa é um negócio que eu tenho pra caramba, velho Isso aí tá de boas Pouca é uma coisa que você consegue ter bastante Vou só botar Essa roupa aqui Porque eu não vou no bunker por enquanto Eu tava vendo os vídeos de last day Por isso que eu vou meio que anime a voltar a jogar Sinceramente eu achei da hora essa última atualização, mano Por mais que eu tenha perdido tudo Eu achei uma atualização da hora Arrumei a webcam Agora sim Vamos lá então Sem mais enrolação Vamos começar abrindo as armas modificadas Aqui, galera A gente pode tirar Todas essas aqui, ó A caixa contém 3 objetos Um dele é uma arma modificada Então a gente vai ganhar uma arma Então na real a gente tem 10 armas já Com certeza absoluta E vem mais duas coisas dentro da caixa É isso aí Então pode vir 3 armas Pode vir 2 armas Pode vir 1 arma e 2 peças de roupa E 1 arma ou 1 peça de porrada Que sei lá, enfim Pode vir uma par de coisa, mano Então vamos começar a abrir aqui As 10 caixas modificadas Vamos ver o que a gente consegue de bom 1 pistola modificada 5 vidas ali E um... Um negocinho que eu esqueci Não, um pé de cabra Ok Ó, a gente já tá batendo A gente já tá conseguindo Opa, duas armas Show de bola Duas armas Uma arma modificada E uma arma normal ali Show de bola A gente já tá conseguindo Reabastecer nossos estoques de armas Isso é bom Talvez no começo, mano Eu... Eu dei um tempo de ir no bunker, mano Nas lives lá Que eu tô fazendo direto Na twitch.canalvgames No twitch.tv Barra canalvgames Então segue lá Link na descrição É nóis Nossa, que legal, mano Mira colimador, mano Que cor é essa? Nunca tinha visto essa arma, não Mas talvez eu Dei um tempo de ir no bunker E dei uma farmada, mano Vassos Eu não sei se depois Que eu ativei o bunker Uma vez Em modo hardcore lá Se toda hora ele vai Ele vai ser Ele vai Ele vai tá assim Ou se toda hora que eu entro Eu tenho que ativar ele Pra ele ficar assim Entendeu? Então se não Eu vou ficar de boa Ganhar alguns ticks Algumas coisas E depois eu boto ele Em modo hardcore Porque sei lá, mano Eu acho que a princípio É bom a gente Dar um equipamento A gente tem que ir Bastante nos drops Tem que trocar Bastante as caixas E tal Pra gente repor Bastante as armas Que a gente perdeu Porque eu perdi Realmente muita arma, velho E estamos aqui Com as caixinhas, mano Temos 10 caixas Caixa contém 3 objetos E um deles É uma peça Meus queridos Então vamos ver Se a gente vai dar sorte De ganhar Finalmente O motor da moto Mano Então vamos lá Bora abrir as caixinhas Aqui Vamos lá, hein Mais um guidão, velho Ok, mano Um guidão de moto Ok Carne Ok Essa serrinha aqui Que não serve pra nada Show de bola Só que não 20 madeira processada 20 aguinha Cara, na primeira A gente já ganhou Um Um guidão, velho Pô, mas guidão, mano Eu tenho, pô Só uns 3 guidão Ali, velho Tá Vamos lá Tem mais Duas caixas Vamos lá Moleque Vem em nós A última caixinha De engenheiro Vem, 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 vem É, cara É, cara Esse tanque de moto aqui Acho que é mais fácil Acho que é mais fácil Eu ganhar na mega cena Do que eu ganhar O tanque de moto, velho Ave Bença, pai Maria José Não tem como, mano Bom, pelo menos O nosso estoque de arma Já deu uma bela De uma melhorada Aqui, galera Vamos ver como é que tá aqui Vamos ver o que a gente tem A gente tem mais um guidão ali Mas nem vou pegar ele Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Vou pegar só as armas aqui Nossa Falar em armas, mano Falar em armas Eu esqueci que eu perdi A porra da minha mochila Foda também Puta vida, bicho Perdi a minha mochila Foda Pô, pera Vou tentar Depois eu vou ver Se eu consigo fazer ela De novo, mano Hashtag saudades Pô, ela era boa, mano Quanto que ela cabe de espaço? 16, eu acho Se não me engano Pô, 16 é bom, viu, mano Vamos guardar aqui Mais uma bagulha Tira você daqui Eu vou botar tudo vocês Aqui, ó Você Beleza De porrete a gente tá bem Ah, de arma a gente também tá Tá tranquilo já, mano O problema É que o bunker No modo hardcore Ele fica Muito mais difícil, né, mano Então, querendo ou não A gente vai precisar De bastante arma A gente acaba gastando Bastante arma Nesse modo É, mano Pelo menos a gente conseguiu Equipar bastante aqui Vou deixar as armas aqui, ó A gente conseguiu Equipar bastante já A gente tá bem A gente tá bem, mano De arma a gente tá bem Pra caramba A gente conseguiu Bastante coisa ali também Tinha que ter mais uma arma aqui Mais uma aqui Show de bola, mano É, de arma a gente conseguiu Deveras Voltar ao Não foi a mesma coisa Que a gente tinha, né Porque a gente tinha Duas VSS Uma minigun Tinha Doze pra caramba E a gente acabou perdendo Mas é alguma coisa, né, mano Pelo menos Pelo menos a gente já não tá tão ruim, mano Eu acho Depois deixa aí nos comentários, galera Eu acho Que Que vale mais a pena Eu voltar A focar em armas E depois eu voltar pro bunker Porque eu não sei Se o bunker Ele tá sempre Em modo hardcore, mano Comenta aí embaixo Se o bunker Ele vai ficar sempre Em modo hardcore Ou não Ó, a gente tem Três placas de aça aqui, mano Deixa eu ver Se eu consigo fazer Uma mochilinha aqui Eu acho que a mochila São Quatro, mano Ah não São dois Show de bola São dois, mano Então a gente consegue Fazer uma outra mochila Não sei se vale a pena também, galera Comenta aí pra mim Se vocês acham que vale a pena Eu fazer Deixa nos comentários também O que vocês acham que eu devo fazer Se vocês acham que vale a pena Eu ir no bunker Tentar ganhar as coisas lá do bunker Se vocês não querem ver isso Se vocês querem ver Eu farmando De novo E depois volto pro bunker Deixa aí nos comentários E é isso aí, mano O importante é que voltamos Com o last day, galera Então eu quero ver muito like Nesse vídeo, hein Pelo amor de Deus Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever É isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então por favor Sendo o dedão no like Que é nóis Woo